Americano, primeira moto custom da Honda, made em Brasil, por apenas R$ 28 mil. É, Americano, provavelmente você teve a mesma surpresa que eu tive quando vi esse título publicado em uma grande revista brasileira, que é a Motu, reportagem assinada pelo meu amigo Fernando Garcia, que traz um título que nos remete a um saudosismo muito grande lá do passado. 1994 foi o ano de grandes acontecimentos aqui no Brasil, uns deles extremamente satisfatórios, outros trágicos, mas também foi o ano de lançamento da Honda Shadow 600, a VLX 600, moto totalmente produzido na Zona Franca de Manaus, e um ano onde nós tivemos o estabelecimento do nosso plano real, nós tivemos também o Brasil, que foi tetracampeão do mundo lá nos Estados Unidos, quem não se lembra dessa época, quem não era nascido, já ouviu falar com certeza. Tivemos também, infelizmente, a morte de um dos maiores atletas mundiais do automobilismo, nosso querido Ayrton Senna, mas também tivemos a produção nacional da primeira moto custom da Honda, que foi a moto que bateu todas as expectativas de venta, só nesse ano ela vendeu quase 5 mil unidades no ano, deixando a marca extremamente satisfeita. E aí o Fernando Garcia traz uma reportagem muito legal, porque aparentemente um exemplar dessa motocicleta, 1994, quase zero quilômetro, com todos os acessórios que essa chave reserva está à venda. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos dar uma resgatada nesse túnel do tempo, mas antes quero pedir para você, americano, é o seu like, seu comentário, seu posicionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário, é muito importante para o YouTube entender que o nosso canal é relevante na plataforma. Americano quer apoiar o canal, participe do sorteio da minha moto, a Mosquinha Varejeira, esta Harley Davidson Street Glide, ano 2015, linda, maravilhosa, é a minha moto de uso pessoal, e ao participar do sorteio você ajuda o canal Moto Diário a se manter nesta famigerada plataforma do YouTube e ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, então dá uma olhadinha no link aqui, ou nesse QR Code que está aparecendo na tela, ou no link que está na descrição desse vídeo, beleza? Bora para o vídeo. Fernando Garcia escreve assim, americano, exemplar pouco rodado da famigerada Shadow VL, famigerada que me encontra, né? VLX 600 faz parte da primeira geração nacional que teve início no ano de 1994 e terminou lá em 2005. O anúncio diz que a moto tem apenas 11 mil quilômetros rodados, é uma moto de colecionador, né? Obviamente, vou dar uma olhadinha na imagem dessa moto, ela foi pintada na cor amarela, não creio que tenha saído cor amarela dessa moto, né? Mas o fato é que essa é ano 99, tá? Embora as operações tenham iniciado no ano de 94, essa é ano 99, é uma moto que traz aí o seu motor em V lindo, maravilhoso, tradicional, são 39 cavalos de potência, uma moto que vinha alimentada por carburação dupla, cara, dois carburadores para regular, na época dava um trabalhinho, né? Até hoje dá um trabalhinho. São 39 cavalos a 6.500 RPM, um torque de 5.1 quilogramas força e entregues aí a 3.500 RPM. O câmbio é um câmbio de 5 velocidades, tradicional, 5 marchas e a transmissão final, né? Diferentemente da Xero 750, que substituiu essa moto lá no ano de 2006, né? Até 2005, 94 a 2005, a Xero 600 esteve aqui no Brasil como sucesso absoluto da Honda e lá no ano de 2006 entrou a Xero 750 e depois eu vou contar uma historinha dessa substituição de motos, como que a Honda sentou no baralho, enfim, não deu certo essa substituição. Essa está com 11 mil quilômetros rodados, uma moto que está aí, está sendo vendida por 28 mil reais, é um preço muito bom para uma moto com esse estado de conservação, né? Obviamente é uma moto velha, mas é uma moto que resgata toda a pompa e a categoria da primeira moto custom, totalmente nacional ou produzida na Zona Franca de Manaus pela Honda. E aí, lá no ano de 2005, a Honda resolve interromper a produção dessa moto, muito provavelmente essa interrupção foi em decorrência de alguma regra de emissão de poluentes, né? Que não se adequaria mais e traz uma moto que já estava lá nos Estados Unidos há algum tempo, que é a Honda Shadow 750 Aero, que é aquela com paralama maior, né? É uma moto mais robusta, que ficou até o ano 2009, se não me engano, depois ela foi substituída pela Spirit. Mas, e eu vou te contar por que que ela foi substituída, mas o que aconteceu nessa época é que o brasileiro, ele era apaixonado pela Shadow 600 e, por incrível que pareça, ele não gostou da mudança não, cara. Ele ficou extremamente revoltado e as vendas caíram drasticamente. Pra colocar na cabeça do povo que a Shadow seria, a partir de agora, a 750, a Honda teve que fazer várias alterações na moto, pra diminuir peso, pra diminuir a trampolice da moto, vamos colocar assim. E não é à toa que lá no ano de 2009 ou 2010, se não me falha a memória, houve a atualização do modelo Aero para o modelo Spirit, que era uma moto que tinha um aro maior na dianteira e ela teve um encurtamento de paralama, tanto dianteira quanto traseira. Nitidamente a gente consegue ver essa diferença dos dois modelos, pra satisfazer o brasileiro, pra que ele tivesse a sensação de que tava com uma Shadow 600 na mão. Porque é uma moto curtinha, a 600 no caso, pequenininha, óbvio, né, como uma moto custom, estradeira, ela prioriza mais o conforto do que a velocidade, né, uma moto aí que fica limitada, a Shadow 600, aos seus 120 km por hora, vai ter situação que ela vai passar um pouquinho de 120, vai, se a pessoa for mais leve, descer no morro, né, no embalo já da moto, vai passar um pouco, mas é uma moto que ela tá ali em torno dos 120 km por hora. E as Shadow 750 que vieram subsequentemente nos anos de 2006, 7, 8 e 9, também não passavam muito dessa velocidade, né, eu sei porque eu tive uma durante quatro anos e era ano 2007, eu sei exatamente do que eu estou falando. Beleza, americano? Se você chegou até aqui, cara, deixe seu like no vídeo, quer ouvir mais vídeos de história, assim, do nosso famigerado motociclismo custom, principalmente das motos japonesas, deixe seu comentário aí, escreve também seu depoimento sobre as motos custom japonesas aí do passado, beleza? Se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um like, participe do sorteio da moto, excelente domingo pra você e pra sua família, uma semana abençoada que se inicia, um grande abraço e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motorhub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera pra você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.